Salve, salve galerinha, tudo bem? Aqui o tio Saulo, vim aqui para contar a novidade que muita gente já sabe, mas ficou um pouco mais fácil para vocês pegarem a famosa Kurama do Minato. Então, eu vim aqui, eu convidei uma galerinha da minha live aí para vir dar uma moral para a gente, para nós solar a Kurama. Agora a Kurama, ela está aqui em Shin Valley, para vocês vim pegar, está aqui no mapinha, ficou mais fácil, 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 então você vai aqui, é uma ilhazinha bem fácil de achar, então você chega aqui, sola, é um pouquinho mais difícil para dropar o pergaminho, mas você mora, não chega, entra no mapa, eu convidei a galerinha para dar uma solada aqui, vai dar de boa. Aí, o esquadrão, esse esquadrão aqui é muito forte, então agora você chega aqui, a Kurama do Minato está aqui, você vem aqui, você que não tem a Kurama do Minato, convida teu squad lá, seus amiguinhos e vem aqui, está ok, você vem aqui, espera dar o tempo certo e, adivinha, a Kurama do Minato está aí, meu amigo. Agora é só você solar, lembrando que você tem que solar e ver se consegue dropar, então fácil de conseguir agora, agora não precisa ter horário, vai ter esse pergaminho aqui, você vem com o bosque, tu vem aqui, e ativa e pronto, só esperar a Kurama do Minato, e se tu tiver um squad forte que nem eu tenho aqui, não precisa solar, só deixa para eles, só deixa para eles que ele sabe, eles fazem tudo, a molezinha, o vidinha dele vai com a rapidinho, dá uma ajuda para eles aqui, e olha, será que vai dropar? Será que na primeira tentativa a gente vai, lembrando que nem sempre na primeira tentativa você consegue, mas confia, confia, convida teu squad forte, ó, você vai solando, programa do Minato, ó, é bem aqui, ó, você chega aqui, eu vou lá, vou reiniciar aqui a pouquinho para vocês verem certinho, até que ele vai, até que é o lugar aqui, então eu confio, ó, ih, já era, será que já foi? Será que vai dar de primeira? Então os nós solando aí, ó, vai dar bom, hein, galerinha, ó, já vai, será que vai dropar? Tipo do ropô, será que dropou? Não dropou, galerinha, não dropou, deu de primeira, então, ó, vou, vou fazer de novo para vocês verem, vamos solar isso aqui para ver se vai dar, deixa eu ver aqui, ativar, aí galerinha, ó, será que dessa vez vai dar? Espera, não deu, agora essa deu, essa só vai dar, vai dar bom, até eu vou dar uma ajudinha para o ser mais rápido, até para o ser mais rápido eu vou dar uma moral, tá, os caras, os caras são mega rápidos, vou falar de jeito que vai dar bom, o negócio de solar assim é bom que tu vai upando, além de solar tu querer pegar teu objeto que você gosta, você ainda vai upando aos pouquinhos aí com a galera, com os amigos, bless, já está metade da vida, ô, galerinha, deixa eu ver se o pergaminho vai dropar dessa vez, hein, deixa eu ver lá, a vida já foi, deixa eu ver se vai dropar aí, e aí, dropou? cara, não dropou ainda, tem esse detalhe aí, galerinha, o problema é que, duas tentativas, na segunda tentativa ainda não deu, será que a gente vai na terceira tentativa? terceira tentativa, partiu, aí, vamos embora, claro que eu estou confiante, vamos ver se a gente sola mais rápido que aquela, agora está indo bem, agora ele está, olha, já está com metade da vida, para chegar a ter um pessoal que joga bem, 4 do dia, meu Deus, está indo rápido, 10, 5, 4, 3, 2, 1, não dropou? não dropou, então, nós fizemos três tentativas, é das três tentativas, infelizmente, eu não consegui dropar, mas, a gente vai continuar tentando aí, valeu aí quem ficou até agora, obrigado quem deixou o like, valeu minha turma e o pessoal que está ajudando, e a gente vai ficar aqui continuando solando, hein galera, não esquece que agora ficou mais fácil para vocês, pelo menos vocês vão entrar, e chamar a galerinha, e vai jogar com a galera, boa, então tá, tchau tchau, obrigado galera, fui, fui,